Música Recindido o contrato de revitalização do Caismauá na Orla de Porto Alegre. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira pelo governador Eduardo Leite. A Procuradoria-Geral do Estado concluiu em relatório que o consórcio Caismauá do Brasil, responsável pelo projeto desde 2010, infringiu o contrato em seis pontos. Não realizou obras relevantes, descumprindo prazos, não comprovou o patrimônio líquido exigido, não realizou os pagamentos devidos ao Estado, as licenças para as obras não foram obtidas e, além disso, foi observada a falta de manutenção dos armazéns e de segurança. Com isso, a ideia é que um novo contrato preveja que setores do CAIS sejam de propriedade dos investidores e não apenas concedidos por 25 anos, como era no antigo. Aí você entrega a propriedade. E se você entrega a propriedade, nós estamos falando em alavancar muito mais recursos, porque aí tem muito mais interesse privado. Você viabiliza toda a recuperação de todo o CAIS com os recursos que serão oriundos da própria venda das áreas da entrega do terreno, da propriedade, para a iniciativa privada. Para viabilizar o projeto, o governador entrou com o pedido junto ao Ministério da Infraestrutura para que o espaço do CAIS seja retirado da área portuária. Assim, deixaria de ter interferência da União. Especificamente em relação a essa área mais próxima ao gasômetro, o governo do Estado quer encontrar uma solução a curto prazo, pois ela é a única com o projeto já em andamento. Em 15 dias, pretende verificar se há possibilidade jurídica de dispensa de licitação para a finalização desse trecho. Se houver sustentação jurídica para um processo de inexigibilidade de licitação, será assim encaminhado e aí pode ser mais rapidamente entregue à população. Em alguns poucos meses, isso já poderia ser entregue e daria, inclusive, a esses empreendedores maior segurança em relação ao seu contrato. Agora, se não houver a possibilidade de contratação por inexigibilidade, aí vamos ter que fazer um processo de termo de referência, uma licitação para identificar interessados. Isso volta a alguns passos. O consórcio CAIS Mauá do Brasil informou que vai questionar a rescisão de contrato na Justiça. Estudantes e profissionais da educação realizaram novos protestos contra os cortes do MEC nesta quinta-feira. Alunos, técnicos e professores da URGS, UFSP e IFE se concentraram no campo central da Federal do Rio Grande do Sul, partindo encaminhada pelas ruas do centro de Porto Alegre. Às seis da tarde, um ato reuniu os manifestantes na esquina democrática. Uma paralisação de trabalhadores contra a reforma da Previdência está prevista para o dia 14 de junho em todo o país.